Está gostosa a laranja, bebê? Laranjinha lima? Bom, não é? Docinha? Não é, bebê? Nossa, que vontade! Quer pegar a laranjinha? Pega! Quer segurar? Quer segurar? Aqui, olha! Pega aqui! Pega! Isso, bebê! Ó! Nhoque! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos começando mais um vlog. Hoje é terça-feira, feriado. E hoje nós vamos almoçar na casa da minha sogra. E agora, de tarde, nós vamos tomar café. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, chegamos em casa. Aí nós assamos croissant. Esse aqui a gente comprou no mercado um minuto, pão de açúcar. Já vem pré-pronto, né, amor? Aí é só assar. Nós estamos passando manteiga, café. Aí o Isaac está aqui na cadeira dele. Ele está chupando laranja ali. Oi, pessoal, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Voltei. Hoje é quarta-feira e agora já é quase uma da tarde. E eu não gravei antes porque eu estou aqui na correria, fazendo almoço, arrumando a casa. Porque também o Alexandre precisa almoçar logo pra ele voltar a trabalhar, né? Porque o feriado é só até meio-dia, né? Vou mostrar pra vocês o nosso almoço. Então, gente, estou fazendo muito, né? Essa coisa que eu lembro, né? E aqui, gente, eu tenho uma salada. De alface com tomate e pepino. Já está temperada com azeite, limão e sal. E aqui eu fiz abóbora temperada com azeite na air fryer. E esse será o nosso almoço. Olha quem acordou! Olha quem acordou! Já almocei. O Alexandre já foi trabalhar. Agora o Isaac está aqui comigo. Estamos brincando um pouquinho, né? Isaac. Eu tirei o tapete dele aqui no meio da sala. Porque daqui a pouco a mulher que faz a minha sobrancelha, né? Que faz a design da minha sobrancelha. Ela vai chegar, ela vai fazer aqui em casa hoje pra mim. Pra facilitar. Porque hoje o dia está chovendo. Está assim, meio friozinho. Nublado. Isaac, meu cabelo não. Não, bebê. E aí, então, pra facilitar, né? Pra mim, ela vai vir aqui em casa. Vai fazer minha sobrancelha. Agora, já me dá, me dá. Não, não. A razão aconteceu... A razão aconteceu... Nürio que da cidade... Não, não. Já me dá, me dá. Se agachou... Não, não. Oi, pessoal, voltei, hoje já é outro dia e olha aí a minha sobrancelha feita, olha quanta diferença, né, bebê? Então, gente, hoje é quinta-feira e hoje é um dia daqueles... Oi, pessoal, voltamos. Hoje é um dia daqueles que, sabe assim, que não tá rendendo? Nem lá, nem cá de calor e frio. É, a gente não sabe se tá calor, se tá frio, tá assim. E hoje também o Isaac tá muito colinho, assim, e aí eu não tô conseguindo fazer nada, não consegui nem fazer o almoço. Aí o Alexandre veio e a gente vai sair pra almoçar hoje. Aí eu aproveito e vou passar no mercado, que assim o Alexandre me ajuda e eu consigo ter que fazer mais coisas, né? Então é isso, gente. Eu vou levar vocês com a gente. Aí, ó, o Isaac tá assim. Não sei o que acontece. Acho que é normal, né, mãe? Que nem a gente mesmo. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá e beber é igual. Aí, gente, meia hora depois, agora que eu vou sair de casa. Eu dei o mamar pra ele, aí ele mamou e dormiu. O Isaac é assim, quando ele tá com sono, ele também fica bem enjoadinho. Mas eu tô achando que ele tá passando por algum salto de desenvolvimento. O tal do salto de cinco meses e meio. E tem gente que acha que isso é uma besteira e tal. Mas não, gente, nossa, quando dá ali aquelas semanas de salto, o Isaac muda, muda o apetite, muda o sono, muda o jeito dele, muda tudo. Aí, quando passa aquela semana mais crítica, aí ele volta a ser o que ele era antes, calminho, dorme direitinho. E é assim, gente. Na semana do salto, a gente tem que ter muita paciência, porque eles querem muito colo, eles querem, sabe, muita atenção, eles ficam mais enjoadinho. E é assim, não tem o que fazer. É tendo muita paciência mesmo, porque tudo passa, né? Voltando àquele assunto que eu falei que o dia não tava rendendo, é o seguinte. Tem dia que eu consigo fazer muitas coisas, até mesmo com o bebê, né, com o Isaac. E tem dias que eu não consigo fazer nada. Simplesmente nada. É que eu dependo de ajuda, eu fico esperando o Alexandre chegar do trabalho. É assim como hoje, né? Hoje ele, o Alexandre até veio aqui na hora do almoço e me chamou pra sair, né, pra almoçar, porque ele viu que hoje, nossa, tava difícil, não tinha como cozinhar, nada. A sorte que, como ontem o dia rendeu mais, ontem eu deixei a cozinha limpa, né, à noite. Eu também lavei a roupa do Isaac, lavei as minhas roupas, então a casa tá mais em dia, né? Mas assim, pra fazer o almoço hoje, não tava dando. Finalmente, agora eu vou sair. Aí eu vou mostrando pra vocês o nosso almoço. Eu acho que a gente vai no Shopping da Granja mesmo, porque onde eu moro aqui, Cotia, é uma cidade grande, só que não é uma cidade tão grande igual São Paulo, né, capital. Só tem um shopping, que é o Shopping da Granja, então tudo a gente acaba fazendo lá, né? Aí pra ir pras coisas, fazer coisas diferentes, é mais no final de semana que a gente sai e aí a gente vai pra outros shoppings, outros lugares, né? Mas assim, ainda bem que São Paulo é pertinho, é tipo meia hora aqui de casa, assim, né, sem trânsito, né? Porque, nossa, quando tem trânsito demora. Fica tudo travado, né, Raposo Tavares. E eu tô falando assim porque eu sei que tem bastante gente de Cotia que me assiste, então vocês sabem do que eu tô falando, né? Aí é isso, gente. Também não tem muita opção, né, do que fazer, porque todos os parques em São Paulo estão fechados por causa da febre amarela, então já diminui a opção de passeio. Praia, falar a verdade, eu não gosto muito de praia, mas eu acho que eu vou demorar um pouco de ir pra praia, porque com bebê eu tenho um pouco de dó, assim, né? Sei lá, é eu, né? Isso é coisa minha, assim, eu acho que eu não iria, assim, vou esperar o Isaac fazer pelo menos um aninho, sei lá. Não sei, ou ficar um pouco maior, não sei. Ai, então é isso, gente, vou parar de falar, senão passa a hora do almoço. Pessoal, pedimos essa batata, que vem com queijo, e beco, e também pedimos frango, que já está pra chegar. Faltando uma unidade, tá? Sempre vai ficar agora um, mas eu vou passar aqui pra vocês. Tá bom. Mamãe vai tomar café agora. É, bebê. Quando você crescer, você vai na piscina de bolinha. É, você vai. Não, arca o cabelo do maracal. Você vai na piscina de bolinha, vai? Estamos no fraldário. Isaac já trocou a fralda e agora vai mamar antes de nós irmos para o mercado. O papai está fazendo a sua mamadeira. Olha a cara dele, Ana. Hã? Olha a cara. E esse, bebê? E esse? Sim. Eee? Hã? Vamos mamar. Vamos. Zaque? Olha Zaque. Zaque? 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 Pessoal, chegamos em casa e eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. É, numa cafeteria lá no shopping, o Alexandre comprou esses biscoitos aqui. Amaretto, italiano artesanal. E numa loja de produtos naturais, ele comprou esse potinho aqui de xilitol, que é um adoçante natural, né? Dietético. eu nunca experimentei. Eu nunca experimentei. Vamos ver se é bom. E aí comprou também nozes, compra assim, né? Por preço. E castanha do Pará. E castanha do Pará. Ele comprou também esse pacote de Grissini. Esse aqui tem um monte de fibras. E lá foi isso. Agora, no mercado mesmo, no marché, eu comprei esse sabonete aqui pro Isaac. Esse vidro aqui, gente, de pimenta, é uma pasta de pimenta biquinho. É muito gostoso. É assim... É, pimenta biquinho, né? Não é ardida. Mas é... Dá um sabor, né? No lanche ou na comida. Aí... Eu peguei ketchup também, porque o de casa aqui tá acabando. No marché, estava vendendo facas da Nelflan. Que é uma marca de panelas, né? De utensílios muito legais. É... Eu não tenho, né? Nada da Nelflan. Eu só vejo pelo YouTube, né? Mas aí eu comprei essa faca aqui pra legumes. Lá tinha... É... A faca pra frutas. Tinha faca de chefe. Mas aí eu comprei pra legumes. Essa aqui, ó... Custou... R$29,50. Aí eu comprei pra ver se é boa. Aí aqui é pão presente. Esse pacote aqui de tostata. Esse aqui eu comprei, né? É... É... Um pacotinho de mini prestígio. Comprei um pacote de... De macarrão, né? De... Espaguete, barila. Aí esse bolo aqui, ó... Que é um bolo americano com nozes e damasco. E aí eu comprei sabão. Que é o que eu tava precisando. Eu comprei esse pacote aqui. De brilhante. Roupas brancas e coloridas. Eu acho muito bom o sabão. E é bem mais barato, né? E aí para as roupas do Isaac... Eu comprei esse Yoma aqui. Puro cuidado. Ele se adaptou muito bem com esse tipo de sabão. Agora eu só uso esse. Nas roupas dele. E, para terminar, eu comprei esse detergente para lava-louças. O meu está acabando. E aí eu não posso viver sem, né? Porque lava-louça ajuda demais. Então é isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui essas coisas. E vou dar banho no Isaac e tomar um banho também. Ah, gente. Eu já estava esquecendo das coisas aqui de geladeira, né? Que eu tinha separado na pia. Comprei esse pacote aqui de carne moída, né? Patinho. Aí essa bandejinha aqui de filé mignon para estrogonofe. E essa bandeja aqui que também é de carne moída, de patinho. Aí aqui, gente, tem mussarela, matadela e matadela. E aqui esse pacote de picanha. Esse aqui é a primeira vez que eu compro. Eu sempre comprava de frango. Esse aqui é de picanha prática para o dia a dia. É picanha suína, né? E já vem temperada. Só colocar no forno. E também comprei laranja mima, né? Para o Isaac. Bom, deixa eu ir lá que o bebê está reclamando. Pessoal, estou falando baixinho porque o Isaac dormiu. E eu vou finalizar esse vlog agora. Também vou descansar, né? Aproveitar que o bebê está dormindo. E é isso aí, gente. Deixa o seu like. Espero que vocês tenham gostado. E você que é novo por aqui, se inscreva no canal. Vou continuar vlogando para vocês. Até o próximo vlog. Tchau.